Música Salve galera, tô com a Classe Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar pra vocês aí o passo a passo pra você poder liberar o assentamento, tá galera? Este local incrível aqui, a gente tá dando a conta do zero, beleza? A gente tá fazendo todo esse procedimento em live e depois eu faço o recorte dessas lives aí Nesse vídeo aqui pra vocês, beleza galera? É o seguinte, pra você liberar o assentamento, primeiro você precisa estar concluindo aí As missões do caminho do sobrevivente, tá galera? Vai chegar na missão aqui, novo transporte Vai pedir pra você construir a moto, tá? A moto aí galera, eu vou deixar o trecho aí conforme o vídeo for passando Como é que faz pra conseguir, porém eu vou explicar aí, tá? A gente consegue as peças da moto na fazenda, beleza galera? Lá na caixa da fazenda lá, no celeiro, beleza? Sempre tem chance de vir uma linha a peça da moto ali, pode vir repetido ou não No bunker, alfa, caixa amarela Lá no bunker tem um banquiseira maroto pra você poder tá fazendo lá Só ir acompanhando o vídeo aí, beleza? Pra você entender um pouquinho melhor Vem na caixa amarela e vem na caixa vermelha, beleza galera? Eu consegui as peças da moto lá, tá? Aí você montou, fez a motoca aí Vai aparecer o John Connor na sua base, né? Você vai montar a moto, vai pedir pra você ir lá no posto Evoluir ela, tudo bonitinho lá no posto de gasolina, tá? É só ir acompanhando aí o vídeo que vai mostrar, né galera? E depois que você fizer esse procedimento Vai aparecer o Connor lá na sua base principal Pedindo pra você ir até o assentamento, né galera? Aí aqui vai ter zumbis pra você fazer eliminação e tudo mais A primeira missão que ele vai entregar pra você, galera É pra montar o alojamento, tá? Este daqui que eu já fiz E tem um banquiseira no alojamento Eu vou explicar pra vocês aqui onde conseguir cada uma dessas peças Deixa eu voltar aqui pra base primeiro, tá? Eu vou mostrar a tela aqui do computador pra vocês Que eu já deixei já separada, é claro, né galera? Este é o alojamento de level 1, beleza? Cara, esses recursos aqui, ó É muito simples Isso aqui você faz na bancada aqui normalmente, né? Bancada também, bancada E mano, isso aqui é muito simples As próprias missões ali do caminho do sobrevivente Elas já vão te entregando esses materiais aqui, tá? Corda, matando zumbis Farmando paú Farmando paú Aqui até arma quebrada dropa mola, tá galera? Ou você pode... É, na recicladora Ou você pode tá... É... Farmando dos paús aí também Este daqui você consegue lá no bunker alpha Na caixa do bunker alpha É... Na amarela Vermelha Você também consegue lá no hotel Fazenda Tá? Tá produzindo na sua base Vou mostrar pra vocês o recurso que vai te travar um pouquinho Vai ser o parafuso Tá? Que a gente consegue lá no hotel Beleza, galera? E o banquiseira do alojamento aqui é o seguinte Eu separei o print aqui Entra nos grupos aí E pede o bug do alojamento Porém, eu vou explicar aqui pra você aqui, tá? Pede os bugs aí Eles já mandam todos E você procura este daí do assentamento Pode ver Eu tirei o print aqui, galera Tá? O dos recursos que estão pedindo, tá? Aí nesse outro print Eu já estou com os recursos aqui necessários Tá vendo, ó? O hotel Ele vai te entregar seis parafusos No decorrer do vídeo Eu vou informar lá Que fazer a colagem de pasta Os parafusos, ele vem pra caixa lá do QG Porém, o QG, ele não vai estar liberado Mas você passa o procedimento que eu falo no vídeo Porque quando você liberar a caixa ali do quartel general Que é o QG Os parafusos vão estar lá Aí você vai poder estar utilizando aí Depois, quando vai precisar Tá? Você vai precisar muito de parafuso aí Tá vendo, ó? Aí aqui é o material que eu tenho Eu preenchi o material Tudo Tá vendo, ó? Cliquei em finalizar Finalizou a construção Do alojamento Tá, galera? E olha aí Os meus materiais Voltaram Tudo, tá? Só os parafusos Mesmo que eles foram Eles foram gastos Tá? Porém, acabou gastando Que estava na caixa oculta Que eu falei pra vocês aí Né, galera? Beleza? Então, esse procedimento É que você vai economizar Todos esses itens aqui Tá vendo, ó? E vai montar o alojamento O único material que você vai gastar Vai ser os parafusos Beleza, galera? Esse procedimento É bem simples É só você clicar aqui Voltar aqui no print Clique em finalizar Tá? É... Vai concluir a missão Você fecha o jogo completamente E cola a pasta Ou... Ou limpa dados Beleza? Aqui é desinstalar Instalar o jogo Bem simples ainda Tá vendo? O vídeo explicando Mas eu acabei de falar pra você aqui Tá? Como é que funciona Beleza? Vamos voltar pro jogo aqui agora E se liga Ó, como é que a gente consegue Os recursos aqui, galera? Pra poder tá conseguindo o alumínio Você pode vir aqui, tá? A própria bancada de função Tá? E produzir isso aqui, ó Bauchita Isso aqui você também consegue Lá no bunker Muito simples, né? Beleza? E você pode tá indo Na recicladora, galera E colocando isso daqui também, ó Tá vendo, ó? Latinha vazia Você também pode tá adicionando Cervejinha, né, galera? Olha aí, ó E as molas Você pode tá utilizando Arma Arma aqui, ó Olha lá Tem muita chance De dropar molas Tá vendo? Então é assim que você consegue Esses recursos aí E os materiais necessários Tá? Pra você poder tá Evoluindo aí Agora eu vou deixar aí, galera O trecho Eu baixei a live Eu baixei a live aqui, tá? A gente indo lá no hotel Limpando todo o... Porque vai pedir pra você Lá no hotel A primeira vez, né? Quando eu liberar o assentamento Pra falar com a Raquel Eu vou deixar aí, então O trecho agora da live Fazendo essas missões Estudo Pra você que tá iniciando, tá? E depois eu volto aqui com vocês No próximo vídeo, tá, galera? Mostrando como é que faz Pra liberar os outros recursos, tá? Beleza? O alojamento aqui agora O QG A minivan E eu aconselho que você Assista todos esses procedimentos Em live Beleza? Você já pega essas dicas Todas em live E depois eu vou tá Produzindo esses vídeos Eu peço aí muito O seu like, tá, galera? Porque o canal aí Ele tá Ele tá sofrendo aí, né, mano? Com uma queda de visualizações Por conta do Último strike que eu tomei aí Tá, galera? Então eu conto muito Com a sua ajuda aí, né? Eu fiz o vídeo Na maior vontade de ajudar E simplesmente eu tomei Um strike aí, né, velho? Sem motivos nenhum Mas tudo bem Beleza? Então deixa o seu likezão E acompanha o vídeo Até o final, tá? Tamo junto aí Beleza, galera? Essa daqui foi a primeira caixa Que eu peguei Eu tava atrás do que deu Da moto Né, ó Então Primeiro veio essa Depois Veu essa Vamos ver a mudança? Ó, veio até a arma Mudou tudo Muda tudo, né, galera? Na caixa, ó Essa é a caixa amarela, hein? Eu vou lá pegar agora Ó Depois veio essa Aí depois veio essa Ó, veio até a engrenagem, tá? Beleza? E por último Vem o que eu queria Que é essa caixa aqui Que a gente vai lá buscar agora Né, ó Olha aí, ó Caixa amarela Consegui montar É... Pegar a... Montar a moto aí Tá? Com a caixa amarela Dá pra mudar, galera Todas as caixas do bunker, tá? Como eu não tinha Iniciante É um pouco difícil Pegar bilhete vermelho, né, galera? Eu peguei já É um bilhete vermelho E a gente pegou Olha isso, cara Caixa amarela Ah, verde Também veio como, hein? Olha aí, ó Beleza? Aí dá pra mudar Aí eu fiquei Mostrei ali no início Da live, né? Se você não chegou Aí volta Né? A live aí pra você ver Beleza? Ó, essa motoca É... Então eu fiquei fazendo aí Até vir o... O garfo, né? O volante, né? O volante aí, ó Né? Vamos colocar Esse daqui agora pra cá Pronto, vambora Ficou aqui mais uma coisinha A gente tá ali, ó Vamos organizar Esse aí na base Depois a gente volta aqui, né, galera? Vamos montar a motoca, né, ó Galera Vraau Vira desse shirt Olha aí Vá até o posto de gasolina, hein, galera? Tá, numa motocicleta, hein? Será que tem combustível aqui, cara? Ó, parece que ela já viu Com combustível, velho? Ó, eita, nossa Beleza? Olha aí, ó Eita Eita Pega, velho Sai da frente Cê não quer morrer, não, né? Ó Ó, vim, hein, galera Vrum, vrum Motoca, vrum, vrum, velho Olha aí, ó Eita, nós Vamos empinar a motoca, né, galera? De lá Beleza? Cadê, ó Monstres Já tem combustível 47 Antes não vinha combustível na moto, não Tá? Ó Antes não vinha isso aqui, não, rapaz Tá, que era? Nossa Dois espaços só, hein Tá? Caraca, hein Agora sim Estamos motorizados Vrum, 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 vrum Vamos colocar isso aqui agora pra cá Entendeu? O que a gente tem aí Vamos guardar, né, que era? É a motoca aí do sucesso Tava um calor supernável hoje de dia E a noite frio Hoje não Hoje tava frio mesmo, tá? Tava frio Calor Se quiser melhorar a moto Traga as peças para mim Melhora a motocicleta Ainda bem que eu trouxe, hein, galera Ó Ainda bem que eu trouxe, hein Caraca Parece que eu tava adivinhando, né, galera Adivinhão O que será que vem? Carga? É interessante Já vi uma carga aí Logo de Economia Tank, né Seria bom se já viesse aí Uma carga de alome de início, né, galera Deixa eu ver aqui, ó A gente ganhou, tá? Ó, então ganhamos a pintura da moto Modelo simbiose Eu acho que vai precisar montar aí a garagem, tá? Deixa eu ver aí como é que vai funcionar Essa brincadeira aí agora, tá? Beleza Então ganhamos aí, tá? Vá pra cá Mas esse negócio eu não aguento, mano Vá pra casa Ai, ai Não, não Deixa eu pegar Deixa eu ver se tem uma coisa aqui Pra ele poder ter evoluído mais um pouco Não, né? Vamos pegar esse parafuso aqui, ó Ver se a gente consegue estar evoluindo com ele Opa Deveu três melhorias Carga Estilo mais rápido Ai Ah, sim Modelo arco-íris Já, hein, galera Eu queria a carga É, mas tudo bem Ganhamos já o estilo de moto, hein Já o estilo de moto, hein, galera Cara Oh, 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 oh Ei, amizade Tem uma oferta, né? Eu tô com pouca energia, galera O que eu vou fazer aqui, ó Então depois a gente assiste a propaganda, tá? Oi Eu estou construindo um assentamento Aqui perto Preciso da sua ajuda Vou esperar por você lá Meu nome é Connor Olha aí, galera O John Connor, tá? O John Connor apareceu, galera Olha essa motoca aqui Onde que tá agora Hein? Deixa eu guardar essas coisas Olha o John Connor Beleza Eu vou Deixa eu sair aqui Vamos lá no assentamento Dá pra estar utilizando isso aqui agora Vamos lá Conheça o Connor Olha aí, galera Assentamento Liberou o assentamento, garoto Nossa Essas desgraçadas estão por toda parte Fala com o Connor Bora, Connor Vamos ao que interessa Meus amigos estão patrulhando o local Estou preparando o assentamento Né, ó Primeiro me ajude a limpar essa bagunça, tá? Demova os escombros Tá, galera? Só que tem zumbi ali, ó Faz eliminação dos zumbis, então, tá? Beleza? Ainda tive que ficar Porque gastei um pouco Além do limite Nossa, cara Mais dez contratos É nada do Connor Caramba, hein, mano Do Zequinha É o Leme Nada Mas a liberdade apareceu Isso eu tenho certeza Apareceu não, mano A liberdade Pra você Olha o Homer Bora, Homer Beleza? Sabe boas Não carrega Eu simplesmente coloco o código Meu progresso Você salvou ele certinho, mano? Tá Tá, ali, novamente Tem que ter salvado ele certinho Aqui na Na E utilizando a conta certinho, né Da Da Play Games Exato Não carrega Ele fica em carregamento infinito Ou você Você cola a pata Você pode estar fazendo O seguinte proced Ó A minivan, hein, galera Os itens aí Você pode estar fazendo O seguinte procedimento, né Você pode estar Instalando ele de novo Na hora que for aparecer A seleção de personagens Aí você fecha o jogo E cola a pasta, tá? Aí ele não vai estar conectado Mas aí você conecta Depois por cima Mas se não funcionar É suporte, cara Negócio de conta Assim É suporte Ó lá O Walter É suporte Passaram as dicas aí Mas Tudo relacionado a conta É suporte Já tofou o contrato Dos personagens Que eu não uso Não vem mais, né Eu peguei quatro peças Originais No antimento Eita, nós Esse bebê É da hora Ó o volante, né A figurinha foi toda errada Tá, velho Walter Viu aí, né A Conor está ocupada É por isso que não apareceu Tá vendo, ó Ó o John Conor A gente está aqui Que atrás Olá É aqui que meus amigos Vão morar Vão começar a construir Mas fiquei sem parafuso Oh, my God A Raquel ia procurar Parafuso no hotel Mas ela está desaparecida Há algum tempo Vá para lá, então Vá para lá Vá para o hotel Vá, galera Vá, então Deixa eu ver se tem Algo de interessante Aqui para a gente Poder estar verificando antes Tá Tem o local aqui Para a gente poder Estar limpando, né, galera Olha lá 32 Muito bom, hein Vai ter que limpar Tudo isso daqui depois, tá Beleza Deixa eu ver uma coisa aqui A galera que está chegando Se já vem, tá Eu preciso do leme E só vem O Conor Caramba, mano A casca está cheia Do John Conor E falta 3 do Murphy Mas não vem, né Pelo chacho Preciso de mais O do Murphy Também, cara E 2 da Carmel Eita, fica Só for For alto agora, né Beleza Leme E só vem do Conor Leme É assim, tá, galera Não é que é difícil Tá Deixa eu passar na base Aqui primeiro, tá Vamos juntos Olha lá, olha lá Examine as coisas da Raquel Tem a moto ali agora Tá Peste A peste sanguinária Beleza, galera Aí Cadê? Aí, perfeito Muito bom Cadê, cadê, cadê? Vamos pegar essa aqui Aqui, ó Beleza Opa Aqui tem x de vim pilha, tá Infelizmente Não apareceu Caramba Um dourinho Tô segurando Um cheiro Tá Pega essa daqui Beleza, cadê? Vamos lá Examine as coisas da Raquel Vamos lá, Raquel Ó Esses zumbis acabaram de morrer Olha, ó Ó Zumbi tava com o relógio O meu caro, né Do boost Beleza Sou eu mesmo, Dark Quanto tempo, man Sou da época do Frostbord É esse aí, velho Beleza Vamos pra cá, ó Ó, misé O Dark exhibit tem caixa postal Hum, tem que ativar Ativar Até bom que você me lembrou Será que eu vou fazer? Vou lá Vai ser bem legal Vou fazer um CX aí depois Fazendo isso Vai, galera Por que eu peguei massa de serra? Mas tudo bem Deu certo Tudo bem Vamos lá Continua Vai, galera O meu zumbi vai me ver aqui, ó Tá Toma Tá Ué O que ele foi? Ah Você viu, galera Ele virou Ele esticou, cara Sei lá Pra onde ele foi? Eita, pega, Doutorá Sabe Você é louco, rapaz Me assusta Você é doido, é? Vem, não Olha, me assustou Caraca, Doutorá Fiquei com medo agora Esse Mano do céu Que foi isso? Que susto, mano Caraca 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 O hotel tá bem estranho Viu? Rapaz Eu não lembrava disso não Eu lembrei agora Eu lembrei Eu lembrei Mas eu não lembrava Entendeu? Caraca Eu lembrei Que tem Esse carinha agora Mas eu não tava Eu tava esquecido Rapaz Ih Você é louco Até me acertou Aumentar um pouco Só do jogo Sem se assustar também Agora já passou Surpresa Caraca Esse hotel Nunca foi tão divertido Assim, velho Desce até o porão Tem que matar Esse indivíduo Sujeito cidadão Aqui, ó Esse meliante Aqui, ó Bora, meliante Cadê? 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 Aí Tá com fome? Ô, ô, ô Oi, 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 oi Ih, ficou faltando Uma arma, hein Poxa vida Tá, vai tomar um socão No meio da fuça, então Oxi Vai tá no economization Aqui, ó Tá, tá, tá Tá, fica É um soco Super sério Beleza, pronto É que falando em soco Super sério Eu vejo o pessoal Comparando Anime, né, galera O pessoal não tem nada a ver, né Comparar anime Pô, Dragon Ball É o melhor e pronto, cara Tem que comparar O pessoal do canal É, ah, não sei o quê E tal Até Besteira, né Ficar comparando, né Quebra É o melhor e pronto Última anotação Já procurei por todo o hotel Sério? Não há parafuso lugar nenhum Minha última esperança É o porão Então você não procurou É, quebra Ah, pega Dá uma veída Beleza Bora, Jota Jota tem a sensação Do momento, né, Jota Daqui a pouco Ele pergunta Mas, é Funciona no celular também? Ó, tem Né Eu consegui colar Passo no celular Certamente que sim Também tá esse rolinho aqui, né Quebra Aconteceu essa parada Comigo no banco Quebra, meu Racha com cartela Entra sem fio, velho É, louco, tenteira Matei o enxado Ele tá voando Com o meu tio Tu pegou a habilidade nova Ele não contou pra gente Onde é que é isso Onde é que é isso Esperando Nossa, né Você é sempre Né, mano Bora, casquinha Mãe de Deus Melhor evento Da temporada Vindo com Eu até Eu deixei até em off Isso daí Tá, quebra Você tá ficando maluco Devendo a comunidade Aí, né Lucas Salve, galera Que tô com problema Tem uma conta Que tá saindo do meio Fui inventado Tem que criar uma conta nova Em meio diferente Mas quando foi entrar A demota principal Ela foi substituída Tem que entrar em contato Com o suporte Tá Vai começar de novo Tem que entrar em contato Com o suporte Pra ver se consegue Tá revertendo, né Mas tem que tomar cuidado Aí, galera Por isso que eu falo, mano Cara Jogar com duas contas No mesmo celular É embaçado É embaçado, tá Eu mesmo não faço isso, não Vai começar de novo Vou fazer um evento Febre de ouro Um milênio eu faço Né, vamos lá Pro alter Né Aí deu ruim demais Entendeu Se sobrescreveu por cima Vai ser outro Aí você pode tá tentando Reverter essa situação Pra que filho, né, mano Se você fez alguma compra No jogo Você explica a situação Pra ela E fala que quer É, vai ser bem difícil Mas Pode ser que ela consiga Tá revertendo a situação aí Né, galera Tem contato com o suporte Caraca Todas as portas Estão fechadas Caramba Não queria mesmo Lir pra hotel Vambora Não queria mesmo Quem disse que eu queria Queria não Ah Calma Tirando Caraca Não, não Vamos descer primeiro Eu não queria mesmo Pega os parafusos Bora Pra pegar Pra falar a verdade Será que Será que Será que aparece Os parafusos Lá Né Lá no Assentamento Eu não lembro Será? 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 Hoje Hoje Eu fui fazer A última invasão Do bunker B Mas vocês Acredita Que O que é? Um infeliz O doutor Gritar Me matou Né Beleza Quando tentam Voltar Pra conta Antiga Ela não Volta Entrei em contato Com a Kefir Mas ela Precisa Do código Da conta Antiga Mas Ixi Vê se você Comprou Alguma coisa No jogo Manda pra Ela Se tiver A pasta Do backup Dá pra Recuperar Entendeu? Se cola a pasta Rapaz O negócio Foi feio Olha lá Passando Pra deixar O like O juneiro duque Sucesso Demais Beleza Caraca Já estamos Com a motoc Beleza Esse aqui Olha lá Olha lá Cara É No 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 Laboratório A gente faz Esse esquema Né Que tra Ajude a Raquel A se defender Tá Vai Esse esquema Na central Também Agora No hotel Aqui Cara Vai ser Embaçado Fazer isso Fale com a Raquel Ó Diz Zubis Eles quase me pegaram Pentei que já era Ainda bem que você Tá aqui Encontre parafusos Tá Vamos lá É que tra Por que Você veio para cima De mim Sendo que ela Que foi Para cima De você Ah Dê uma olhada Em volta Tô olhando Aqui ó Beleza Ó Então Apareceu Aí Seis Parafusos Galera E agora Eu vou perder Eles ou não Vou hein Vou fazer o teste Agora galera O baú De subir Bora 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 Abre ali ó Beleza Aí garoto Já pensou Chega lá No No Do aceitamento Falou Mano Tchau Parafuso Nenhum lá Não Deu uma olhada Em volta Vamos ver Se ele vai sumir No Aqui Tá Mais uma vez Então Não Já tô contando Já muito com a sorte Já foi seis Para lá Acho que eu vou ficar Com esse parafuso Deus Faz uma vez Era Rapaz Vamos lá Direto Porque eu tô Agachado Né cara Beleza Vai lá Zapias Queruto Já era Malditos Zumbi Vamos lá Sim presta atenção O baú do aceitamento Para mim Lembrava Só quando Começava E tem isso Também Né mano Não lembro É quente Não tá É quente Mas uma hora Aparece lá Tem essa também Vamos lá Novo baú Desculpa Opa Não Novo não é Novo não é Né cara Novo aquele já é antigo Né cara Mas agora Que o Jota falou Faz todo sentido Aí tá Porque o baú Só vai liberar Mais os parafusos É Eu não vou conseguir pegar Se eles foram pra lá Que pena Não Mesmo se Eles foram Não vou conseguir pegar Mas já vai ter um adianto Se eles foram pra lá Quando for liberar Eu já vou ter os parafusos Tá Leve os paraconor Eu vou para a fábrica Tá Vamos lá então Termina a construção Do alojamento Tá É exatamente isso Tá É 10 ó Eu não tenho Caramba Então pra poder Tá finalizando Eu nem vou precisar disso Por esse jeito eu tenho Mas eu não tenho acesso A caixa mesmo A caixa ela vai aparecer É isso mesmo Só quando terminar Essa construção aqui Mas quando terminar Ela vai aparecer Mas mesmo assim Ainda foi É complicado Né cara Porque eu vou ter que esperar Aparecer lá de novo Né São 10 Tá O restante eu até tenho Tá Carambolas né Termina a construção Encontra a Raquel E termina a construção Do alojamento Então vou ficar travado Aqui nessa parte Né Por enquanto O restante tem Tá Eles se travam Justamente pra você comprar